Castigo do Santos, de novo com o ponto à esquerdinha, ele faz boa jogada, toca para Fernando Diniz empatar. Final em Santo André, Juventus 2, Santos também 2. Botafogo em Guarani, logo no início a defesa do Botafogo falha e Fernando Diniz bota o Guarani na frente, 1 a 0. Fernando Diniz empata depois do rebote, 1 a 1. No segundo tempo, Fernando Diniz, de voleio, marcou 3 a 2, Guarani. E a defesa do São Paulo começou falhando, Fernando Diniz faz jogada pela esquerda pelos Juventus e Pedro Luiz faz gol contra, 1 a 0 Juventus. Vim com marca e é substituído por Fernando Diniz, que põe fogo no jogo. Numa cobrança de falta do maestro de Jauminha, Diniz, bem colocado, faz Palmeiras 2 a 0. Eu acho que tem que entrar todas as partidas bem, mas para mim sair titular ou não, isso depende do professor Vanderlei. Se ele achar por bem me pôr, eu vou aproveitar e é isso que eu quero. 3 a 0, placar final. O resultado classifica o Timão para a fase seguinte da Copa do Brasil, sem a necessidade da partida de volta. A bola sobra para Fernando Diniz bater, Paraná 1 a 0. Mas isso o Fernando Diniz consegue, mais um motivo de orgulho para o Fluminense. Doze minutos depois, Fernando Diniz faz o segundo. Aí o deixa Fernando Diniz livre para empatar. Fernando Diniz se livra da marcação e solta uma bomba no ângulo. No segundo jogo no Maracanã, no Rio de Janeiro, Fernando Diniz fez 1 a 0 o Fluminense. Em Campinas, o Guarani perdeu a chance de ficar numa boa no Rio São Paulo. Fernando Diniz foi o primeiro do Fluminense a entornar o caldo bugrino. E fica fácil para o Fluminense. Lá vem Magno de novo. Dele para Fernando Diniz. 2 a 0 e Romário nem entrou em cena ainda. Do que o São Caetano? Três vezes mais do que o São Caetano. Olha que boa roubada de bola. Fernando Diniz tem a chance do empate. Gol! Fernando Diniz do Flamengo! Flamengo!